Boa noite, esse é o semestre noturno, tudo bem? Tá legal aí, tá nítido? Deixa eu posicionar aqui, tem bagunça, tem bagunça, vou colocar a câmera assim, ai cara tem invertido, e aqui é computador e tal, então, tudo jóia? A gente vai falar agora, a gente vai falar agora sobre fundamentos de psicologia organizacional da teoria das relações humanas, tá certo? Elenir, me ajuda, faz a introdução, começa! Boa noite, o nosso grupo vai falar sobre a teoria das relações humanas, humanizando a empresa. A teoria das relações humanas teve origem nos Estados Unidos, o fundador dessa teoria foi o Elton Maio. Essa teoria, ela veio para contrapor a teoria clássica. Na teoria clássica, ela visava o tratamento e uma estrutura mecanicista, eles visavam a prosperidade, ou seja, o lucro. A origem da teoria das relações humanas. A teoria das relações humanas, ela tem suas origem nos seguintes fatos. Primeiro, a necessidade, houve uma necessidade de humanizar e democratizar a administração. A teoria das relações humanas, ela é voltada para a democratização dos conceitos administrativos. Elton Maio, ele trouxe o elemento humano para a administração que se contrapôs naquele momento ao pensamento da teoria da máquina, que é a teoria clássica de Fayol. Maio, ele viu a necessidade de humanizar o trabalho. A segunda teoria dele foi a teoria do desenvolvimento das ciências humanas. As ciências humanas, elas vieram para demonstrar a inadequação dos princípios da teoria clássica. A terceira teoria é as ideias da filosofia pragmática e da psicologia dinâmica. Essas ideias, elas foram fundamentais para o humanismo na administração. A quarta teoria foram as conclusões da experiência de Hartony, desenvolvida por Elton Maio. Essas conclusões, ela colocava em xeque a formulação da abordagem clássica e da administração científica, pois ela derrubava a preponderância dos fatores fisiológicos sobre os psicológicos. Essas conclusões, ela pode ser resumida da seguinte forma. É a capacidade social do trabalhador que estabelece o seu nível de competência, eficiência, não sua capacidade de executar corretamente os movimentos dentro de um tempo pré-determinado. Maio, ele viu a necessidade que o ser humano tinha de trabalhar em grupo, como era importante o trabalho em grupo. Então, ele viu a necessidade de humanizar esse trabalho. Bem, eu vou falar da experiência de Hartony. A experiência de Hartony teve o principal objetivo de descobrir as falhas que havia nas empresas e havia uma alta rotatividade. Então, o Elton Maio criou essa experiência para descobrir o que existia diferente nas empresas. Essa experiência foram divididas em quatro fases. A primeira fase foi o efeito da iluminação sobre os operários na época. A segunda fase foi a experiência de montagens dos relés que ele fez com as mulheres. A terceira fase foi os programas de entrevista. E a quarta e última fase foi a sala de observação dos terminais. Os relatores da pesquisa concebem duas funções importantes. A primeira função é a econômica, a qual visa o equilíbrio externo da organização, que é a produção de bens ou de serviço. A segunda função é a social, qual visa o equilíbrio interno da organização, que é a distribuição de satisfação entre seus participantes. Ambas as formas de equilíbrio são arquitetadas juntas. A organização industrial se divide em duas, a organização técnica e a humana. A técnica é é constituída por equipamentos, instalações, serviços produzidos, prédios, máquinas e outros. A humana é constituída por pessoas. A organização técnica e a organização humana, informal e informal, são subsistemas interligados, interdependentes, que mantêm o equilíbrio da empresa. Sendo que a colaboração humana depende mais da organização informal do que da formal, devido a serem de fenômenos sociais, como códigos sociais, convenções, tradições, expectativas e modos de reagir às situações. Lembrando que essas conclusões de Hartony teve mudanças definitivas na teoria administrativa, 18 anos depois da experiência ser aplicada, em torno de 1950. O trabalho é uma atividade tipicamente grupal. O indivíduo no seu trabalho não está isolado. Ele é parte integrante de um grupo. E esse grupo é responsável pela sua eficiência mais do que qualquer tipo de recompensa material ou salarial. O operário não reage como indivíduo isolado, mas como membro de um grupo social. Os avanços tecnológicos tendem a minimizar os laços formados pela pessoa nas organizações, uma vez que ficam cada vez mais perto das máquinas e mais distante das pessoas. A tarefa básica da administração é formada uma elite capaz de compreender e de comunicar. Ao invés de tentar fazer com que o trabalhador entenda a lógica da empresa, é importante que o administrador entenda a lógica e as limitações do empregado. Maio prega que somos tecnicamente muito eficientes, porém pouco evoluído, no que diz respeito à cooperação e nas relações humanas. Então, gente, Maio diz também que nós somos competentes como nenhuma outra sociedade já foi, tecnicamente. Mas nós somos incompetentes de forma social. O ser humano é reconhecido pela necessidade de estar junto, de ser reconhecido. A civilização industrializada traz como consequência a desintegração dos grupos primários da sociedade. A família, a religião, os grupos informais são colocados em segundo plano. As empresas passam a exercer este papel. Esta nova unidade social proporcionará um novo lar, um local de compreensão e de segurança emocional para os indivíduos. Vou fazer um pequeno resumo desta teoria. A teoria das relações humanas surge na segunda década do século XX. Em 1927, em um período marcado pela recessão econômica, inflação, elevada taxa de desemprego e de grandes atividades sindicatos. Essa teoria surgiu nos Estados Unidos como consequência da experiência de Hartmann, desenvolvida por Elton, Maio e outros colaboradores. A sua origem está centrada nos seguintes fatos. Humanizar a administração, libertando-a dos conceitos de administração científica. Desenvolver as ciências humanas, especialmente a psicologia, e também das conclusões da experiência de Hartmann, realizada entre 1927 e 1932. O Elton, Maio, um psicólogo organizador, é considerado o pai dessa teoria. Ele foi o primeiro a perceber que a produção e satisfação dos trabalhadores está ligada aos fatores sociais, como, por exemplo, o modo como são tratados no trabalho. Em 1927, o experimento de Hartmann comprovou que há relação entre o entendimento da psicologia, do trabalho, do empregado e sua produção. A ênfase dessa teoria tem como foco central as pessoas e os grupos sociais, enquanto os teóricos clássicos se preocupavam com os aspectos formais da organização, quer dizer, autoridade, com a responsabilidade, a especialização. Já os teóricos humanistas se concentravam em aspectos informais da organização, como comportamento social, atitude, expectativas, etc. Elton, Maio, ele defendia que a conduta do homem na sociedade é determinada basicamente pela tradição. E essa tradição leva o homem a um comportamento positivo. E ele apenas se encontraria felicidade se percebesse que estava cooperando com outras pessoas, ou seja, integrando e contribuindo para os objetivos individuais aos coletivos. O Maio, ele chegou à seguinte conclusão, que os trabalhadores são mais aceitos quando se integram mais no grupo e não pela sua capacidade de executar corretamente os movimentos dentro de um grupo. Então, a empresa passou a ser vista como organização social, como grupos informais. Vamos ver algumas diferenças entre teoria clássica e a teoria das relações. Por exemplo, na teoria clássica, a teoria clássica tratava a organização como máquina. Já a teoria das relações humanas trata essa organização como grupo de pessoas. A clássica enfatiza as tarefas e a humana enfatiza as pessoas. Na clássica, a autoridade era centralizada, era central. Na humana, há uma delegação de autoridade. Na clássica, ela se preocupava com a especialização, a competência e a técnica. Na humana, ela se preocupa com a confiança e a abertura das pessoas. Então, por essas diferenças, podemos perceber que a teoria clássica tratava o indivíduo como máquina e não como um ser pensante. Na humana, ela se preocupava com a confiança e a teoria clássica tratava o indivíduo como máquina. Música Música Obrigado.